Olha só, uma boa noite! Boa noite! Cheguei no GTA 5 Fui bom, você tem horário pra sair hoje? Ah, umas 3h30 tá bom Eita pancita, pera aí que eu derrubei água no teclado, puta merda! Eu vi um maluco pulando ali na moto, foi muito bom Provavelmente fui eu Eita pancita Aí eram uns Grammys, eles ficavam pulando A gente pegava uns pau e atravessava os bichos Tinha um gato preto Eita pancita Aí a gente defendeu uma mulher lá Nossa A gente parava num shopping, tava pegando o metrô Descendo a barra fundo, eu acordei Que pancita, velho? Que pancita, velho? Que bagulho aleatório da pancita Mano, eu acordei tipo 11h Eu também tive um pesadelo, velho Eu só ia que eu tava no processo eletivo Eee É isso aí Olha aqueles cavalos de Troia, Troia e Troia Tem? Sim, teve um live Tudo condensado Não, já era esse aqui O Denis é o melhor piloto que eu conheço Olha isso aí Eu chorei e eu não vou ver Caralho 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 Eu já falei isso pra ele As definições de vídeos foram atualizadas Caralho 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 Ah não, ah não, ah não... já bati! Ah já bati já, por que que pariu? Meu Deus, o que que tá acontecendo? Que brilha que onto, velho! Ai, 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 ai! Só que o puta... meu! Meu Deus, calma, moto ali. O cara é um rumo. Mano, eu tô de moto, velho. O cara me atropelou, eu morri. É um segundo. Oi. Pera, porque eu acabei de bater. É um de Schneider. Se quiser tudo foi報道o esse áudio vai ter que andar mais que a moeda o meu foi que foi pra mim o moleque me deu uma impulsa e eu vou passar o fio se eu bater esse áudio eu fico pior que um pinho ah coi? aaa mas você vai ficar aqui coi? coi? o cara é um copado o cara tá mal comigo olha os caras erram a entrada eu errei vai subser eu tô andando batido aaaai caralho ai não assine to aqui olou o inteiro capotei o carro perda eu fui reentrada viu porr eu venho a entrada é o aví Na ultima hora eu peguei e joguei um carro pra entrar Porra, a gente do cara escuta o maluco mesmo Eu tava indo e falei, não, agora que eu passo o safe Não fizeram nem porque eles fizeram Na frente Quem é Scoot Frank? Eu cheguei no Silvio depois Rudei mais um Rudei mais um Vai na frente sempre Sai seu merda Vai que te olhe, volte na praga Corre que gordura brava Tô dilatado Mano, o maluco teleportou na minha frente Os lags não saem sempre Cara, é impressionante Eu passo o safe no primeiro post Que a vez eu mato Primeira coisa Eu lembro que eu tinha esquecido sem essa porta Os maluco fechou um caminhão O cara virou um carro na minha frente Porra, respondeu um caminhão aqui Exato, tem até assim Olha ali Caralho, mas que eu bati Deu um totózinho no maluco e foi longe Os caras são muito sujos Meu Deus, o que aconteceu aqui? Mano, tem uns 30 caminhões aqui Tem duas faixas né A direita e a esquerda O cara saiu da outra faixa Dá um totó aí, na moral Outro caminhão Eu passei ali como que não queria nada Como que sai daqui Pra me empurrar ali Eu passei Tem uns 30 caminhões ali Eu vi Eu fui Eu fui no cantinho E eu passei Passei, passei A vida cobra Tá em primeiro Caralho Como é que... Todo mundo de massacre Esse carro desceu um lixo É o mais rápido É o mais rápido Eita Eita Ah não Já foram uns 30 ali Nossa Vocês vão amare... Sobra que sobra Eu sou... O rei de cocô Nossa, o carro é um bom velho Tá na frente Pini seu boto Eu também Ah, essas merda se bateram aqui me fuderam Eu bati na porra do bumbu Pini se você me devar que a gente vai no primeiro Que isso é Ele já estava com ele Que porra é essa assim O meu deu caminho errado Eu não passei ali Vou só ficar aqui O cara passa com um trator É, Vines É, acontece né Acontece Eu falei pra você Mano, eu fiquei ultimo por causa dessa merda Porque eu não passei em cima do negócio Não, eu ia passar até um arrom... Esse arromado... Esse vermelho? É, esse dog fly ai Esse cara me odeio, eu odeio esse cara velho Nice logicas Eu odeio... Eu odeio velho Uma raiva Na roda Ai ele bateu o otário Eu odeio esse cara Eu odeio esse cara, mas com ódio velho Puta que pariu Pô, parece que o cara entra na partida Pra fuder a porra da partida Puta que pariu Vambora, essa luz do otário Dane de back nele Vai bater erro, vai bater É silvão Vambora Ai, como eu tô passando né Eita porra Eita caralho meu, bora as netas Tô sentindo veloz e furioso Se quiser, se quiser, se quiser Ai 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 Ô o litrão Que as sumas Eu não consigo passar esse mal, eita porra Ai caralho Tem corrida em fundo, caralho Eita porra Corrida incrível, tipo Segundo para oitavo Talvez eu vou passar aqui meu carro Um litro rápido Ó o beijo Você me manda Filho da puta Isso é arrombado pro caralho Ai caralho Pariu A porra vai ficar Tô em décimo quarto E o poder Nossa batido Tinha um papozinho ali também deu co Tinha um papo de ronça Do que se deram em curtozinha Quando o peri se ferveu Tinha um patrizão do marasmo da frizeira Só pra sentir isso saiu ático Onde um gago me falou Que a mulher que ele tanto amou Pô, 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 foi embora E entre frases escondadas Eu queria se assentar sua mata Numa canção Que 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 Eu tô travando que tão um porra O cara errou um trajeto que é animal Se tiver essa vida real eu matava esses caras velho Opa, calma ai, viu? Ganhei, ganhei Ai eu cheguei no terceiro, ai eu cheguei no terceiro Ah, eu fudei um Pilotos e todos em seus carros Ih essa volta é que a merda Onde? Onde? Pfff... GZ na frente Olha poeira ai ao 6, vocês são droge E o Vizio ta como vocês verem no GTAzinho? Grabeça O Zoro já ficou em choque, ele tomou um peito Quisaram pela liderança, ele sai em segundo, ele bate Eu passo a primeira para a segunda para a CC Eu passo o GNAI, vira milhão Vai no seu terceiro lugar vai subir Puto direito pela esquerda Sinal, veio meu piloto, passou o lado do mundo Perácendismos Aí, pequena, ali Iis Pega mãe staat Iis E a corrida se segue ele pega primeiro Chega no segundo, segue é um Fay Leias restaurants Comnica Especha e brincando Paral жизberger Foi esse bom Ou Eu sei Ih micro Vou pegar essa pista, vagabundo, sai fora Passar o Silvão não vai pro céu Olha que o meu garoto pega Nossa, o pé tá no acelerador, velho Não, não, bate não, bate não, truca, bate não Já tô vendo o Seifa daqui Tá vindo seu coração Tô vendo o Seifa daqui, meu Coisa de tempo Joguei muito essa pista aqui, gente Que castanho pro gancho Ô esse carro, cara, ô esse carro, esse carro é tesão A 300 por hora ele passa por mais um objetivo, faz a tua direita, pega a tua esquerda E os inimigos chegam lá atrás, ele vai jogando, olha o caminhão, desenhou pro caminhão Placa de 60, levou multa, 30 por hora, eita Que porra é essa Passou do poste, multa de 3 mil reais Passou a placa de 60 por hora, 130 por hora Conversou a direita, ele fez conversou a esquerda, mais multa, vai perder a carteira É O que é seu locutor, pô? Primeiro o radar eu já perco a carteira, o dinheiro Tá treinando que tá uns 300 por hora Pô, tá foda hein mano, tô com o pé aqui no final aqui, velho Um pé ou um dedo? Vai domino, vai domino, vai domino Pé, um pé Pé, um pé Ele é de cara no cupa que isso é Ele não é Deixa eu dar um nitro, deixa eu dar um nitro aqui no carro Que isso é, que nitro é isso, velho? A volta mais rápida, recorde pessoal Bate Que tipo, velho Vai, 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 vai Ele não tem lpc, a delicinha, velho Eita, pô Ah, meu carro não é muito direito, eu já não fudiu Isso, 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 isso AAAAAAAA São duas voltas Cheira minha bunda aí, cê Pô, pessoal Sai fora Ih, vai fora Sub-0 bota aqui na pureza Duas voltas Subi-0, sai fora É o terror do Bina, escorreda com 3 voltas 3 voltas Tá bom Tinha só que é atrás, tê ligado? Tipo, quando desce pro primeiro Por que que o carro senta agora? Eu sabia que meu recorte pessoal, mas era 2 minutos Sai fora, sai fora, sai fora, sai fora Sai daqui, sai daqui Se não fosse o bote naquele lugar, não teria batido. É. Nossa, eu dei de um cara. O cara foi zoar que o caldo driftou demais e eu me passando, deu 2 segundos batendo. Se não fosse 2 arrombados pra me rodar ao mesmo tempo... Sei lá, JC, porque o tempo tá guardado. Tá guardado desde antes de ontem, né? Não, filho da puta, ele enrodou. Toma também, caralho. Que roda que eu te rodo também, Magabu. Se fizeram parece um foguete... Posso ser o cara igual uma pala. Boa, boa, boa. Foguetão, 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 vou ganhar. Já tô vendo o Silvio, mas não vai dar pra ganhar. Chegou ele. É, mas quantas coisas... O que vocês acham que eu vou escolher o Launcher? O que vão se virar os 3? Oi? Eu tô acirrado aqui pro Summer 2017. É só baixar o Launcher, ele não vai pedir pra você baixar os jogos não. Tranquilo, não, eu tô com o Launcher aqui, por causa do GTA lá. Mas que viadade. A bandinha do Seifo, cara. Tem que abrir o Launcher, obrigatório, tá ligado? Que viadade, tá bom? Mano, se o Seifo é piscar o carro dele, eu passo ele. Eu vou entrar e jogar um pouco com vocês. Amanhã eu vou viajar, mas... Vai ter as 4 minutos. Fuz. Vai dar zero. O Zalo não podia aparecer. Mano, tipo, eu bati o carro, eu passei o maluco lá... É, eu bati o carro. Deu tempo. O Zalo não podia ficar em segundo, velho. Era ruim, velho. Como é que o Zalo não tá fazendo? Ah, ele foi logo aqui. Ele tá trabalhando, velho, cara. Só errou até as batidas agora, velho. Ah, velho. Ele trampa, né? Não, pera. Não trampa, velho. Não trampa, velho. Não, ele... Ah, não tá. Ele não tá atrapando, mas só no final de semana que eu saiba. Ah, você tem que ter arranjado esse emprego, né? É, é, é outra coisa. Ele trampa, velho. Tá madrugado. Pois é. Não, não. Ele falou pra mim que não tinha... Ele tá de arranjada com um job durante a semana e não deu certo. Caralho, acho que não vai dar tempo. O Binis tá útil de novo. Beleza. Pô, Binis, tem uns caras que é horríveis, velho. Os caras tá dirigindo mais na areia do que na pista, velho. Não, porra. Não sei ajudar a mamãe. Não conseguiu. Fez a melhor volta em... 2x25, ou eu sinto? Não, eu lá de boa, né, mano? Aí o safe virou e eu, ah, seu trouxa. Pá, no posto. Pá, no posto. Ai, lá. Tuts, 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 tuts. Tuts, tuts. Tuts, tuts. 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 Ai, senhora, trapeçou. Deixa eu ver. Melhor volta em... 2x24. Ah. Um segundo. O que é tudo de boa em ultimo? Falei!